É isso aí, eleitor! No dia 2 de outubro, não esqueça! Solange Almeida, 22, 3, 4, 5! O Maranhão agora tá decidido Agora é Solange Almeida, nossa estadual Tá preparada pra nos representar Os pula-pula, vem já, vem pro lado de cá O povo quer mudança, quer renovação Venha com Solange Almeida, vamos todos dar as mãos A mulher vem com tudo, eu tô com ela na eleição Vai trazer mais projetos para os municípios Mais trabalho e competência para o Maranhão Dia 2 de outubro, eu já tô decidido Eu voto no 22, 3, 4, 5! É Solange Almeida, 22, 3, 4, 5! Eu voto no 22, 3, 4, 5! E é Solange Almeida, 22, 3, 4, 5! É isso aí, eleitor! No dia 2 de outubro, não esqueça! É Solange Almeida, 22, 3, 4, 5! Essa mulher é forte, rapá!